Olá, eu sou a Tami, do Literatami, e hoje estou com a Verânica Botelho, que escreveu Verão. Olá! Olá, eu sou a Tami. Oi, Verânica, eu estou muito feliz de te receber aqui, a gente estava conversando agora que a gente se conhece virtualmente desde 2016, e agora, em 2023, finalmente nos conhecemos pessoalmente, e a Verônica, para quem não conhece, nasceu no Piauí e vive com as suas três filhas, entre a Serra Fluminense, aqui no Brasil, e Cadaqués, na Catalunha. Ela é psicóloga, formada pela Universidade de Firenze, e mestranda de Psicologia e Neurociência da Saúde Mental, na King's College, London. O seu livro, Meias Verdades, que saiu pelo selo Off Trip, em 2016, já tem resenha dele aqui no canal, entrou para o Sistema Bibliotecário Nacional da Itália, né? E na área de literatura estrangeira, e Verão, então, é o seu primeiro romance, é o tema da nossa conversa de hoje. Seja muito bem-vinda à literatura, né? Ah, obrigada, estou tão feliz de estar aqui. Vários motivos. Nossa, muito bom. Um toque, né, importante também. Sim, muito. Eu quero começar, então, pedindo para você apresentar o romance para a gente, assim, para quem ainda não leu, né? Como é que ele foi se gestando, e de onde partiu, né, a sua ideia inicial, e quanto tempo levou para que ele ficasse pronto? Nossa, então, o verão é como se fosse uma viagem que eu fiz um pouco ao contrário. Eu sempre quis, né, escrever ficção, mas eu achava que era impossível. Então, eu continuei escrevendo muito mais na parte acadêmica, o ensaio, eu gosto muito de escrever reflexões, que é como minhas verdades, mas nessa linha. E o meu companheiro, ele falava, você deveria relaxar um pouco e escrever uma ficção, porque para escrever os ensaios, coloca um monte de livros, pesquisas e papers, né, aí você fica comparando e pesquisando. Ele dizia, escreve uma ficção, vai ser mais relaxante para você, você está muito estressada, tudo muito sério e tal, e eu dizia, não, como é que eu vou fazer isso e tal. Aí eu comecei assim, eu digo, ah, vou tentar. Aí uma amiga minha, sim, que escreveu, entrou também, ela entrou no gênero literatura erótica. Aí ela me apresentou a Egalaxia, a Sandra e o Tiago, e eu disse para a Sandra, eu disse, eu tenho vários livros na gaveta, mas assim, iniciados, eu paro. Aí ela disse, manda quatro e eu vejo o que que eu acho. Aí eu mandei, aí tinha esse, era um parágrafo, ela disse, eu não sei, eu gostei desse. Aí eu li assim, eu pensei, tá, vou começar. Aí foi assim, foi nascendo. No início eu estava muito com essa ideia do esquema acadêmico, né? Introdução, desenvolve e finaliza. Então eu estava com essa ideia, assim, aí a Sandra fez, não faça isso, ou seja, você tende a história, deixa os personagens irem ganhando formas, irem te guiando e tal. Aí foi o que aconteceu. Então o verão, quando eu falo que eu comecei ao contrário, porque realmente ele foi saindo e os personagens foram ganhando formas e foram vindo em sites de pessoas que eu conheci, ou histórias, inclusive que eu escutei em bares. E ele foi nascendo assim, nos lugares que eu passei, porque eu disse, eu conheço tantos lugares, então é melhor falar do que eu conheço, né? O que faz algumas pessoas acharem que é autoficção, eu digo, não, não é. Você que leu, acho que você viu que não é autoficção. Então, mas faz essa viagem junto comigo, de lugares que eu passei, de alguns dos lugares que eu passei. Escrever verão foi um desafio gostoso, muito gostoso, porque eu senti, né, assim, a criatividade no site. E eu ia dormir pensando, nossa, aquele personagem tá ali, aquela foi pra lá, e agora, aí de manhã, ok, já sei. Aí continuava. E a escrita dele foi no inverno, mas eu comecei no verão. Tá. É, assim, o primeiro parágrafo foi no verão, mas a escrita foi no inverno mesmo, que eu fui no inverno europeu, que é verão aqui. Ah, então era verão. Então tem isso também. E durou dois meses e meio, mais ou menos, a escrita. Aí depois vem todo o processo, a leitura crítica, a edição, mas a escrita mesmo foi isso. Muito bom. No livro, tudo começa no verão de 1998. A protagonista é a Rebeca, que gostaria de viver num lugar em que as quatro estações do ano fossem bem definidas, né, que é uma coisa que não acontece muito aqui no Brasil, que é o país de origem dela também. E ela não gosta especialmente do verão, né, o verão provoca nela uma vontade de fugir. O que que te fez situar a sua personagem justamente nesse lugar de desconforto, assim, e não em outra estação, talvez, mais amena pra ela? Então, eu com a minha escrita, que é o que eu já pretendia ali, no iniciozinho com minhas verdades, eu gosto de romper esquemas. Eu gosto de incentivar essa multiplicação do olhar, então, essa percepção. Então, a Rebeca, que justamente seja o verão, é justamente como pra ela fazer as fases, com essa estação que ela tanto rejeita, né? E foi, assim, e foi realmente, eu fui sendo levada, né, no inicio eu sabia que eu queria que fosse uma série, as estações, por causa dos olhares, diferentes olhares, esqueci a coisa, explico um pouquinho. Que ela fosse verão era justamente por isso, pra ela romper aquilo, aquela zona de conforto dela, e durante a trama ela ir se redescobrindo, e se descobrindo também, e fazer as fases. Porque, na verdade, a gente, as estações, né, são como as emoções, às vezes a gente quer rejeitar uma, dizer, não, isso eu não quero, não quero sentir raiva, não quero ficar triste, eu quero só tudo muito leve, conforto. Mas as estações, elas vêm com todas as suas esfumaturas, todas as suas nuances, né, trazendo isso. Vão ter dias que a gente vai gostar do verão, vai ter dias que a gente vai achar que ele tá tórrido, ter dias que a gente vai dizer, não, isso tá insuportável, vai ter dias que a gente vai estar numa praia, numa piscina, e ele vai lembrar mais essa, que ele é ameno também, né? Então, é um ponto de isso. Bom, é, e realmente a preeminista sai totalmente da zona de conforto, assim, talvez até se arrependa um pouco de atrás das verdades que ela tanto buscava, né. A Rebeca, ela é órfã de pai, que morreu muito cedo num acidente, e a sua mãe é uma figura ausente, por isso ela acaba sendo criada na casa dos tios paternos. E a família dela insiste em manter muitos segredos sobre o passado, né, e esse desconhecimento, na verdade, é reiterado diversas vezes aqui na narrativa, né, fazendo da Rebeca um produto direto dessa insciência de si, né. Pra evitar que esse mesmo desconhecimento, que eu acho que pode ser visto como uma forma de descontrole sobre a própria história, pra evitar que isso se repita no futuro, ela toma as rédeas, né, da sua própria vida e assim que surge a oportunidade, ela vai embora sem grandes dificuldades, já que também ela sempre se sentiu meio que uma intrusa, né, no seio familiar, dando só um contexto aqui pra vocês entenderem. Mas essa movimentação da Rebeca, ela é descrita numa narrativa não linear, né, que vai passeando livremente pelo tempo, de modo a revelar também as coisas aos poucos pra gente, e prolongar esses mistérios que sustentam, né, toda a tensão do romance. Como é que se construiu essa temporalidade no livro? Ela veio também como uma tentativa de romper com o padrão acadêmico, que você tinha comentado. Exatamente, né, e assim, a gente, por mais que, e hoje em dia mais do que nunca, né, tá todo mundo muito, pelo menos na nossa área de psicologia, a gente tá falando muito da importância de viver no presente, do aqui e agora, mas não é tão simples assim, né, então assim, a nossa vida, ela continua, mas a gente vai vivendo, estamos condicionados tudo que a gente viveu no passado, né, nosso olhar tá formado, moldado por essas vivências. Então eu fui criando essa narrativa que vai e volta, que tem flashes, né, justamente pra dar essa sensação de vida real, né, que a gente vive, mas temos uma bagagem que a gente carrega e que essa ideia de viver no aqui e agora, sim, mas a gente tem que fazer as minhas fases também com isso, e reconhecer, aceitar e olhar, às vezes, inclusive abraçar, fazer um carinho, então foi um pouco esse jogo também, né, porque senão parece tudo aqui e agora, sim, mas não podemos esquecer que tem toda uma história que começou lá atrás, né, também. E já era assim, desde o processo de escrita mesmo, ou você foi... Não, foi assim, foi, foi, e foi assim, bem interessante, porque eu tenho, eu tenho várias anotações, então, me acostumei com Kindle, escrevo no computador, mas eu sou de... Não precisa anotar, tem como é. De papel, assim, principalmente quando são esquemas, né, se eu tenho que fazer esquema. Então chegou, tipo, acho que na metade do livro, eu disse, não, espera, para. Aí eu peguei e comecei, tá bom, aqui estava onde? Estava em Florença, qual é o ano, e fui, 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 fui. Quando eu finalizei o livro, que foi até a Sandra também deu essa dica, eu disse, ah, não, eu tinha pensado fazer isso mesmo. Eu peguei, juntei todos os anos, para ver se a história estava também, seguia, né, mas porque foi nascendo, não sabia bem ao certo desde o início, ah, no ano tal ela vai estar ali, no ano tal, não, eu fui acompanhando a narrativa, essa força que foram ganhando os personagens, só que aí teve como momento da metade mesmo, realmente, que eu parei, pode, senão espera, agora precisa, vamos organizar isso, aí eu comecei, tá bom, então aqui, está nesse ano, agora já está faltando um pouco daquele ano, vamos voltar para aquele mais tarde, aí foi, aí veio um pouco a parte da minha escrita acadêmica que ajuda nessa história dos esquemas, né. Verdade, muito bom. A Rebeca é uma personagem mestiça, né, ela é filha de mãe negra e pai branco, a identidade dela abre espaço no livro para a discussão do colorismo, que, bom, ela é uma mulher parda criada pela família paterna branca de classe média, frequentando lugares que muitas vezes, em que muitas vezes ela é a única pessoa, né, não branca, num papel que não seja de subserviência. E, além dessas situações mais pontuais, o racismo também controla a vida dela de modo, talvez, um pouco mais imperceptível, assim, para ela, mas afeta, por exemplo, a sua relação com a mãe. Quanto que o fenótipo da Rebeca contribui para a sensação que ela tem de estrangeirismo? E, especialmente, no Brasil, onde parece que o preconceito é mais explícito, talvez mais passável, assim, de todos os lugares por onde ela preocupa. Nossa, essa parte aqui, eu acredito que seja a parte realmente que as pessoas possam dizer, ah, isso é autoficção, porque isso sim, isso eu sabia que era uma das coisas, mas não é realmente só uma, como é que eu diria, não é uma autoficção, porque eu trouxe histórias de outras pessoas como eu, né, que falaram, ah, eu cresci num ambiente que eu era a única pessoa negra, e a gente se encontrou e debatendo, e as vivências muito parecidas, né, e coisas, trejeitos que a gente adota, eu digo, gente, eu não acredito que você faz isso também. Então, nisso tem uma mistura, assim, da autoficção, mas não é tanto. Eu quis trazer nesse personagem como um acúmulo de vivências que eu escutei de outras pessoas também nessa condição, de falar, nossa, eu me sinto como se faltasse, inclusive, essa minha voz, porque assim, não tem, teve tipo uma pessoa que uma vez me falou, e disse, é como se eu me sinto culpada por ter crescido numa classe privilegiada, então eu não me sinto no direito de reclamar, mas ao mesmo tempo eu me cansei de estar naquele espaço que eu era a única pessoa negra e eu vivi, mas é como se eu não tivesse direito de falar. Então, isso eu vi que era, assim, no geral, uma coisa que acumulava várias pessoas com essas características, né, mestiças, aqui no Brasil. E, inclusive, fora, eu encontrei algumas que falaram, nossa, que foi uma coisa que aconteceu comigo e eu não era consciente, eu fui entender isso muito depois, que eu fui estudar fora e não quis voltar. Aí eu disse, gente, que doidice, e conversando com outras pessoas, elas falaram a mesma coisa, que elas se sentiram melhor fora, porque disseram, ok, aqui, eu sou estrangeira mesmo, e elas se viram com essas barreiras, não como de se sentirem estrangeiras dentro de do seu próprio país. É isso que é, né, que é muito bizarro da nossa cultura, na verdade. Então, assim, eu acho que eu me perdi da pergunta. Não, não, tá. Mas não sei se eu respondi, respondi. Eu queria saber justamente quanto, quanto do fato da Rebeca ser quem ela é e já contribui para essa sensação que ela carrega sempre, mas eu sinto que no Brasil talvez mais, né? É, porque, assim, é muito estranho. É como se nós, pessoas negras, né, mestiça, negras, a gente tivesse uma caixinha. Então, quando sai daquela narrativa, não encaixamos em nenhuma das caixinhas, né? Então, uma vez, uma pessoa disse para mim que ela, nossa, agora eu lembrei, isso foi muito forte, eu fiquei assim, ela disse que escondia a profissão do pai para passar a impressão de que ela era, tinha vindo do nada, que tinha acontecido, né, tinha conseguido chegar para contar, tipo, uma história, assim, de pobreza ou de, né, eu fiquei assim, eu disse sério, ela é, porque senão eu não me sinto aceita nem de um lado nem do outro. E eu achei aquilo muito forte. Isso foi, essa narrativa eu escutei depois que eu decidi voltar ao Brasil. Caiu, comecei um pouco também, né, essa minha volta ao Brasil depois de mais 20 anos, também tem bastante disso, de entender o momento cultural, sócio, histórico, cultural que a gente está, né, eu estudo, a minha área é neurociência cultural e psicologia cultural, e eu comecei a perceber que eu estava mais distante da minha cultura, porque eu nunca tinha estado, ou seja, desconhecida mesmo, estranhamento com a minha própria cultura. Então, quando eu decidi voltar, também teve isso, né, primeiro lugar, estar mais perto da família e me redescobri também depois de mais 20 anos. E eu escutei narrativas, assim, que me chocaram bastante, né, eu digo, nossa, esse não pertencimento, né, como eu não tô nem lá, nem cá, ainda continua e tão forte, né. Não, eu gosto muito de como você transmite isso com muita naturalidade, assim, na vivência da personagem, é algo que ela não pode escapar, né, nem se ela quisesse, assim, então não é uma coisa que ela tá o tempo todo pensando nisso, mas acontece, vem em direção a ela. E aí entra uma outra coisa, que eu acho que as relações entre as mulheres aqui no livro tem um papel muito importante, né, sobretudo as relações de amizade. Primeiro, a Rebeca faz uma amizade super inusitada no ônibus, eu acho isso ótimo, e é uma amizade que se estende e depois ela forma também um grupo de quatro amigas de diferentes nacionalidades que vão viver juntas em Florença e tal, que também permanece, né, unido por um longo tempo. E aí, tendo isso em mente, eu queria que você falasse um pouco da importância desses relacionamentos na construção também de um sentido de pertencimento, né, que muitas vezes até o próprio círculo familiar, no caso dela, especialmente sanguíneo, não pode proporcionar, né, onde é que entra essa amizade? Então, eu acredito e defendo muito a amizade entre nós, muito mesmo, acho que é aqui onde está o segredo para resolver várias questões, né, esse apoio, essa rede forte, né, sororidade, mas forte e real mesmo. Então, a ideia de colocá-las, elas têm uma coisa em comum, né, elas são estrangeiras e aquilo une. E, realmente, o ser estrangeiro em outra terra, na terra da outra pessoa, cria uma espécie de união. Então, elas ficam super diferentes, são de nacionalidades diferentes, mas elas se encontram nesse ponto em comum. Então, eu acredito que as relações, às vezes, a gente fica insistindo, achando que temos que ser todos iguaizinhos, quando, na verdade, existem pontos em comum que podem ser uma união muito forte. E é aqui que a gente vai se conhecendo, né, através das nossas diferenças. Nós temos um ponto em comum, forte, e as nossas diferenças que vão saindo, a gente vai se respeitando. Então, aqui, mais uma vez, entra muito com a minha parte acadêmica, porque eu falo muito disso, né, de que somos todas pessoas diferentes, que é isso bonito da vida, mas temos coisas em comum. E uma das coisas principais é que a gente sente, né? Então, isso aqui é um pilar. Então, a gente se encontra nesse sentimento, nesse sentimento. Então, depois, o resto a gente consegue se resolver e se aprende a respeitar essas diferenças quando um pilar é forte como o sentir, né? Muito lindo isso. E uma coisa, assim, também interessante aqui no romance, que você já apontuava no Meias Verdades, é a ligação que existe entre os espaços e os sentimentos, né, que são despertados pela vivência nesses espaços. É algo que a gente vê, obviamente, na experiência da Rebeca, porque ela vai pra vários lugares, mas que eu imagino que se imprime também na sua experiência quanto escritora, né? Então, viajar, viver em diferentes espaços, como é que isso afeta essa escrita? Como é que foi especial, assim, pro romance, no caso da escrita de ficção? Mas, assim, as vivências, transitar, ter transitado por tantos espaços é a marca. Eu acho, seja dessa ficção, que é a primeira, mas também do que eu já escrevia e também do meu trabalho acadêmico, porque eu tô sempre ali tentando encontrar os pontos em comum entre as diferentes culturas, né? E é aqui que eu firmeio, assim, o meu trabalho. Eu gosto disso, eu gosto de aprender, eu gosto dos desafios, né? Quando eu encontro uma coisa, assim, totalmente diferente, eu digo, Ah, gente, por que que eles fazem dessa maneira? Eu quero tentar entender, né? E trazer aquele ponto, aquele olhar com uma sensibilidade, pra mostrar que no final todos queremos as mesmas coisas, né? A gente quer amar, ser amado, queremos a paz, queremos ter comida na mesa, né? Que o pessoal ao nosso redor esteja bem. Então, por que que tem as guerras? Se todo mundo quer a mesma coisa, né? Afinal, é isso. E isso marca muito a minha escrita, porque eu nasci no Piauí, como você falou no início, aí muito pequenininha, ou seja, bebê, recém-nascida, fui pra Brasília, aí fiquei entre Piauí, mas não era, assim, nem na capital, era no interior do Piauí, entre Brasília e Floriano, que é essa cidade no Piauí. Aí os meus pais decidiram viajar pela América Latina e me levaram, eu não tinha nem dois anos de idade, então a minha vida foi vendo diferenças, né? Aí quando eu tinha, fiquei um tempo mais fixa em Brasília, aí com cinco anos eu fui pra Natal, no Rio Grande do Norte, minha família toda saiu do Rio ou do Piauí, né? A família da mãe do Piauí, do pai do Rio, então tinha isso, aí eu ficava com aquilo, eu dizia, gente, eu lembro de ficar notando essas diferenças. E quando o meu pai, isso sim, quem sabe, faleceu, era pequena, e eu fui passar um tempo, uns meses, na costa do Marfim, a Bidjan, os meus avós moravam lá. E eu lembro de ver uma mulher em topless, na praia, e ficar assim olhando, e minha avó, eu falei, você tá olhando? Eu digo, ela tá, ela tá de fora, o que é isso? Aí minha avó, a gente tá em outro lugar, a cultura dela é normal, e aquilo ficou muito na minha cabeça, né? E eu acredito que é isso que eu trago com a minha escrita, de tentar tirar dos lugares que a gente acha, ah, não, isso é o normal, ou seja, não existe o normal, não existe, ah, todo mundo faz isso. Então, cada lugar tem as suas particularidades, tem as suas diferenças, e tá tudo bem. Então, assim, não, tá muito na ficção, e é hoje, né, que eu concluí verão, eu sei que é isso realmente que eu quero continuar trazendo a minha escrita, ou seja, de mostrar que existem muitos pontos de vista. Nossa, isso é legal, isso é meio mágico, ir colhendo coisas de cada espaço, né, e depois fazer algo que é seu, e ao mesmo tempo chega tanta gente. E aí, pensando assim, em viagens, em todos os países que você já visitou e tal, em que você morou também, eu acho que a questão linguística, pensando na vivência da personagem também, claro, não tinha como escapar, né, ela tá aqui, nessa forma de viver entre lugares distintos, e ela tá representada no livro de diversas maneiras, inclusive pela presença de diálogos em italiano, né, com a tradução para o português subsequente. Daí eu queria saber dessa escolha, assim, por que manter esses trechos em italiano e não partir para a tradução direta, assim, o que você pretendia provocar com isso? Excelente pergunta. A minha editora vai ficar muito feliz, porque foi um motivo um pouco de discussão, porque ela comentou isso. Vai cortar a fluidez, né, do texto. Então, aqui teve uma influência muito importante da Sílvia Molloy. Ela... Ela escreveu... É. Eu me arrepio, só quando eu lembro daquele livro. O ano passado, eu estive em Buenos Aires, que é um dos julgados que eu morei, tinha vontade de voltar, aí eu fui com a minha filha mais nova, e eu vi esse livro lá, e assim, para a minha leitura, é um livro pequenininho, que me tocou muito. E aquilo, eu senti que meio que... Meio não, me desbloqueou para a escrita, porque eu ficava muito nisso. Gente, eu vou escrever em que língua? E as coisas saem, às vezes, em outra língua. Eu falo cinco idiomas, eu escrevo nos cinco. E isso me cortava muito. E eu dizia, nossa, o português fiquei tanto tempo sem escrever. E a língua é movimento, né? Então, ler essa obra da Sílvia Molloy me deu uma sensação de... Relaxa. Ou seja, do jeito que vier, e depois você vê o que é que faz. Então, quando eu comecei a escrever os diálogos, é que os diálogos realmente vinham assim. Ela estava morando lá, eu não via como eles nascessem de outra maneira. Isso de um lado. Então, teve essa influência realmente da Sílvia Molloy, desse livro, o livro pequenininho. Só que aí, de outro lado, teve outra coisa que aí entra naquilo que eu digo de romper esquemas, né? Eu disse, gente, por que a gente normalizou tanto de estar lendo um romance em português e encontrar uma frase ou uma palavra em inglês? E isso a gente não pode fazer em outro idioma. Né? Aí eu pensei, poxa, de pessoas italianas no Brasil... Ou seja, é muito. Ou seja, é um dos países que mais tem italiano fora da Itália é no Brasil. Ela disse, como é possível que não possa fazer isso, né? Não possa trazer essa mistura dentro da literatura brasileira. Aí foi aqui que eu acho que eu convenci a Sandra de deixar e a gente estudou uma maneira de colocar entre parênteses. Eu digo, vamos tentar normalizar que outras línguas também. Porque eu falo até... Tem um texto escrito, um ensaiozinho que eu chamo de... Tá em inglês? Language Centrism. Ou seja, o inglês hoje, ele tá no centro de tudo. Tá ótimo, ok. Mas tem outros idiomas também. Tem outras línguas que gostariam de estar nesse movimento, né? Aí foi um pouco isso. Foi um pouco, não, bastante. Mas sabe o que eu acho interessante? Assim, como alguém que... Assim, eu até entendo um pouco de lenda italiano, mas bem pouco de nada. Então, pra mim, assim, deu muito essa sensação de dividir, compartilhar um pouco com a Rebeca a sensação de estrangeirismo também. Pelo a língua, por esse diálogo. Então, achei uma decisão bem interessante. Ai, gostei, gostei desse... Não, foi focado. Vou falar, gostei, gostei. Tipo de empatizar, né? Com ela. De estar nesse lugar de, sabe? Não é o meu conforto, mas é um espaço, sei lá, onde eu quero transitar, então... Eu achei interessante. Gostei. Bom, acho que a gente não pode terminar essa conversa sem olhar pra verão como parte de uma série, né? Porque essa é uma série intitulada As Estações. E ele é o primeiro livro. Eu queria saber, assim, dos próximos. Eles vão seguir essa mesma personagem? São histórias independentes? O que você já pode revelar pra gente dos próximos? Então, o que eu posso falar é que o segundo já está pronto, que é o inverno. E... O pessoal ficou, nossa, como o inverno, né? Porque depois do verão vem o outono. Ai, é o outono. Vem o outono. Eu digo, não, porque a ideia é justamente essa. Verão, quando é verão no hemisfério, é inverno no outro. Eu acho isso muito interessante, né? Porque isso muda bastante. Porque se a gente pensar agora que estamos no verão e lá... Estamos entrando no verão e lá eles estão entrando no inverno. Então, aquela... Então, é outra coisa. Então, a ideia foi justamente essa. Verão aqui é inverno. Então, o segundo é inverno. Não é sequencial. E aqui é o desafio mesmo, porque não é sequencial. E essa entrada narrativa, sempre o narrador... Narradora. Narradora, narradora. Porque é onisciente, onipresente, mas é uma... É centrada na Isabel. Que é uma das amigas que aparece no verão. Então, começa também no mesmo ano, mas aí começa com a história dela. Aí, lógico, tem uns momentos que se encontram, porque elas ficam amigas, mas é uma narrativa totalmente centrada na Isabel. Nossa, adorei saber disso, que ela é uma personagem que dá muita vontade de saber mais do que está rolando com ela. Então, aí vem assim... E a ideia é justamente essa, que os quatro volumes sejam... Os quatro, ou talvez vai ter um epilogozinho, que é uma coisa que a gente está pensando, que eu tive uma ideia e a minha editora gostou. Mas as quatro estações, vai ser cada uma, vai ser centrada a narrativa numa das personagens. E você pensa em publicar, sei lá, na Cataluña, na Itália? Tem isso. Inclusive, porque, por exemplo, nos dois você falou, no catalão, italiano e inglês. Porque assim, pessoal, minhas amigas, já todo mundo... Imagina! Você vai ter que aprender português, não é possível e tal. Aí eu digo, não, não, estou com muita vontade de publicar o verão já. Já tem algumas coisinhas traduzidas para ver se... Enquanto já a editora por lá, mas a ideia é que sim. Que bom! Estou marcando ter certo. E agora eu vou pedir para você ler um trechinho, então. Tá bom! Florença, verão de 1999. Isabel, adorei receber tua carta. Fico feliz que você esteja se sentindo bem aí no Rio. Deve ser uma sensação estranha de repente descobrir pessoas que se parecem com você. Continue fazendo o curso de italiano em fascículos que eu te dei. Ele funciona mesmo. Aqui você aprende fiorentino. Você nem imagina como a pronúncia faz com que as vezes pareçam línguas completamente diferentes. Eu acho divertido. Eles não pronunciam a letra C. Acho que você vai gostar da música. Estou descobrindo cada grupo e cantores incríveis. Tem um que eu gostei bastante. O Giovanotti. As letras são interessantes e ajudam a praticar a língua. Aqui é tudo tão diferente. Cada dia é uma novidade. Lembra do curso que te falei que ia fazer? Acabou esta semana. Agora estou sofrendo com o calor. Quem falar de novo que o Rio de Janeiro é quente, eu sou capaz de pagar uma passagem para vir passar o verão aqui. Como a cidade está localizada num vale, acaba se criando o efeito estufa. Fica tão quente que consigo ver aquele vapor saindo do calçamento. Lembra como a gente via as vezes na estrada durante a viagem de ônibus? A cidade fica vazia em agosto. Parece deserta. Bom, sobram só os turistas que não imaginavam que seria assar nas férias. Decidi que vou me inscrever na Academia de Le Belé Arte. Ver o David de Michelangelo foi amor à primeira vista e decisivo para a minha escolha. Na última carta, eu te falei das meninas que conheci. São essas da foto. Vou compartilhar com elas um apartamento. Maria cobrava muito caro pelo quarto. Nesse novo, iremos pagar menos e vou me sentir mais independente. Ainda bem que ela topou que eu continuasse trabalhando lá no bar dela. Quanto menos eu mexer no dinheiro do seguro, melhor. No dia em que conversei com Maria sobre a mudança, acabei tendo coragem e perguntei como ela conhecia o meu pai. Depois das coisas que ela me contou sobre meus pais, fiquei ainda mais decidida a procurar minha mãe. Ainda estou chateada com meus avós. Até agora, só consegui escrever para eles uma única carta. E só liguei no dia do aniversário da minha avó. Além de ainda estar com raiva dos dois, não saberia o que dizer ao telefone. São tantas perguntas, tantos medos. Só em pensar de escutar meu avô me mandando ler Pauliana de novo e parar de reclamar, me dá preguiça. Vou dormir. É tarde. Beijinhos, Rebeca. PS. Obrigada por ter conseguido o endereço da minha mãe com Dona Sônia. Não queria que meus avós soubessem. Bom, Vera, muito obrigada pela conversa. Eu amei, amei te encontrar. Amei ter lido o verão. Quero os próximos já na minha mesa. Por favor. E, gente, conheçam Verônica Botelho. Ela tem muito a oferecer pra gente. E o livro tem até um quê de mistério, assim, que a gente olha. Eu não gosto de dar muitas informações sobre os livros, né? Antes, mas o final desse aqui é babado, hein? É? Babado. Enfim, quero muito saber o que vai acontecer depois e com as outras personagens. E muito obrigada, Vera, e a gente vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.